Fala galera que que a gente ta falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera e esse galera pedindo deixar você galera deixe o like com vocês e compartilhe galera compartilha na rede de vocês galera para ajudar na divulgação do vídeo na divulgação do canal galera vamos que vamos aqui olha no último vídeo a gente não conseguiu nenhuma vitória aqui caímos aqui de arena eu tentei subir de arena lá em vídeo com vocês mas não consegui subir aqui ó para arena aqui arena real aqui arena real e mais é arena royal aí galera mas nesse vídeo aqui ó a gente está aqui atualmente com 1904 troféus bora tentar conseguir é mais 100 mais 80 e poucos troféus ali mas pra falar mesmo a gente precisa especificamente mesmo de 96 troféus é 96 troféus de ordem que a gente consegue aqui se você não sabe eu tenho um clã aqui ó se vocês quiserem entrar no clã tem aqui pode se desafiar a gente pode jogar batalha tem aqui alguns membros a gente só tem atualmente 6 membros no clã se você quiser entrar é bem vindo que o clã é aberto se você quiser participar então bora aqui nesse vídeo aqui eu vou fazer aqui um jogo aqui com esse aqui ó 2 vs 2 mas primeiramente bora aqui jogar batalha aqui normal bora abrir aqui nosso esse balcão único balcão que tem aqui pra gente abrir pra ver aqui duas gemas é que ele aqui não tem nada demais pra mim isso aqui isso aqui eu isso aqui eu gosto isso aqui isso aqui tem no meu deque meu deque eu usei que esse é o meu deque ultimamente eu estou usando esse deque aqui para mostrar a vocês esse também está aqui é um deque muito bom também mas uso mais isso aqui esse é o meu deque principal então bora aqui ó uma batalha aqui para ver se consegue alguns troféus aqui contra o fim de mim nerd ali do clã xiu clã xiu nossa clã xiu que nome de feio mas beleza bora aqui ó botar nossa bruxa aqui comecei botando nossa bruxa aqui desse lado e botou ali o coisa do outro lado beleza bora botar aqui nosso bebê dragão aqui vai bebê dragão é não pegou apertei o negócio não foi beleza bora botar aqui nosso espírito de fogo aqui e não foi muito bom nossa minha bruxa foi pro outro lado sozinho a gente começou muito mais galera começou no combo muito bom em cima da gente ali bora botar aqui nossa bola de fogo eu acho que eu acho que dá para a gente dar um bom dano ali na torre dele beleza bora botar aqui nosso nossa mosqueteiro aqui e bora botar aqui nossa horda de servos nossa horda de servos aqui para ajudar aqui nossa mosqueteiro beleza nossa é fortinho esse bagulho dele ali hein galera tá fortinho hein nossa ele vai levar nossa torre já levou nossa torre não tem mais como a gente se defender aí ó porque ele botou ali um bebê dragão dele vou deixar ele atacar deixe ele atacar aí a gente não tem muito o que fazer ele botou ali a para tentar atacar desse lado então já que ele botou ali a temos que ter a nossa irmã temos que ter a nossa irmã temos que ter a forte na forte essa mosqueteiro dele para botar aqui nosso se der tempo aqui nosso nossa peca aqui e deu tempo deu tempo de botar na nossa nossa pecão aqui beleza conseguimos botar nosso peca um botar aqui nosso espírito de fogo para tentar armar nosso combo aqui que a gente vem através da gente esse combo aqui que eu venho botando venho dando certo então bora continuar bora continuar aí bora continuar aí bota aqui nosso exército esqueleto só uma que leva ali o pois mas não deu muito certo não hein que ele levou ali nosso nosso pecão fácil cara ele levou nosso pecão fácil ali bota aqui nosso nossa ele se defendeu bem galera defendeu bem demais ele se defendeu e a gente só tem um minuto para tentar levar uma torre dele bora tentar levar uma torre dele em um minuto vai ser difícil vai ser muito difícil mas bora tentar nada é impossível bora tentar fazer um combo de dois lados bora tentar fazer um combo de dois lados aqui bota aqui nossa bruxa aqui desse lado e bora bota aqui deixei de jogar deixei de jogar jogou bota aqui nosso nosso exército ali bota aqui nosso espirito de fogo vai vai espirito de fogo vai vai bota aqui nosso exército esqueleto e vai vai bem nossa nossa galera eu acho que conseguimos levar uma torre dele uma torre dele quase que não consegue levar mas temos aqui a bola de fogo bota aqui nosso mosqueteiro aqui desse lado para tentar defender e bota conseguimos ali se defender é só ele botar ali a bola de fogo a gente consegue levar outra torre beleza bora que já garantei aqui nosso nossa coisa aqui e bota aqui nossa mosqueteira nossa bruxa aqui vou botar aqui nosso espírito de fogo eu acho que botei muito errado ali ó botei errado demais ali a mosqueteira bota aqui nosso exército esqueleto conseguimos levar ali bota aqui nosso nosso bebê dragão aqui e ele tá indo bem tá indo bem demais aí se a gente der tempo a gente de botar aqui nosso meu .... vai ser muito bom vai fico o jogo ai tá com um combo ali se der certo esse combo ai vão que vão bom que vão đua se ele botou ali aI uma coisa dIe vai leva 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 밖에 нашего espirito de fogo aqui nossa bola de fogo aqui ó ray uma bola de fogo aqui ó pra tentar levar esses coisa dele se for rapidão conseguimos ali Ele vai botar aqui na escoral eu acho que conseguimos é conseguimos aqui a vitória e se conseguimos nossa muito bom que virado ali contra eles ali ele começou muito bem mas a gente deu a volta por cima conseguimos a vitória contra eles ali nossa pensei que ia perder, pensei que ia perder, mas beleza conseguimos aí bora aqui por lá, bora ver aqui agora bora fazer uma batalha aqui ó 2 vs 2 aqui bora ver se ele consegue também a vitória, nossa muito bom ali nossa chega agora o suei, até suei aqui bora aqui encontrar alguém aqui pra gente jogar aqui 2 vs 2, vamos aqui, vamos aqui, boa carrega, tô aqui rapidão, vamos que vamos aqui, bora ver se também a gente consegue aqui uma vitória aqui contra eles nosso pecão já tá ali, então bora começar aqui botando o nosso bebê dragão aqui ó, a gente começou a botar o pecão dele, já o pecão dele chegar aqui mais perto, quando chegar mais perto a gente nossa bugou, fim, simples e até a bugar, beleza, comendo boa não, não, bora botar aqui nosso pecão aqui ó botar o nosso pecão aqui e bora botar aqui nosso espírito de fogo aqui ó, pra tentar levar ali o tentar levar a coisa dele ali e nosso pecão dele ali quebrou o rolei, quebrou o rolei o pecão dele ali, beleza, mas deu certo ó, deu um pouco de certo ali, vou botar aqui nosso, beleza aqui ó, bola de fogo se der tempo, demorou demais, é, demorou demais, não deu muito certo ali nosso combo, nossa estratégia, mas até que deu um pouco certo ali ó, sim, não deu, não deu, ele botou ali a mosqueteira dele, então bora botar aqui nosso, nossa mosqueteira desse lado, para levar essa coisa dele e bora botar aqui, deixar a bruxa dele focar aqui na torre, que a gente bota aqui nosso, é, bora botar aqui agora nosso exército esqueleto aqui ó, em cima aqui da bruxa, pronto, conseguimos levar a bruxa dele ali e bora aqui tentar armar um combo, bora ver se a gente tá assim, sem opção para armar o combo, bora botar aqui nosso bebê dragão desse lado aqui, para ajudar aqui esse, esse, até me esqueci o nome disso aqui ó, não esqueci o nome disso aí, eu também não tenho isso aí, por isso que eu, que eu não sei o nome disso aí, bora deixar o pecan dele chegar mais perto, a gente bota aqui, nossa horda de selvas aqui ó, para levar o pecan dele facinho aqui ó, flow, já era, solta ali, beleza, conseguimos ali, eu acho que quase, eu pensei que ele não ia ter a bola de fogo para jogar ali, mas ele teve, ele teve ali, e quebrou ali nosso ataque, bora deixar cargar nosso elixir, todo mundo rindo ali, porque eu não tô rindo, bora rir aqui também um pouquinho, bota aqui nosso, só para trazer ele um pouco aqui ó, nosso espírito de fogo aqui, e bora botar aqui nossa, nossa mosquiteira, bora, né, não deu muito certo, mas bora botar aqui nosso, nossa bruxa aqui, para atacar nossa bola de fogo, quero a bola de fogo, quero a bola de fogo, quero a bola de fogo, aqui ó, para jogar aqui na cabeça deles, eles dois aqui, a bruxa ali, vai, 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 quase que, quase que ele bota o, 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 o nosso mago dele ali no mesmo canto, essa aí levamos a torre dele, é muito bom ali, um bom ataque ali, bora para cima, agora para tentar agora levar as três coro, ó, bora tentar levar as três coro ali ó, nossa esse, essa carta lendária é muito massa, hein galera, essa carta lendária aí é muito massa, ele quase que leva ali, em dois teres, eu acho que ele levava essa torre dele, a torre do, a torre do rei ali, agora bora botar aqui nosso pecão aqui ó, para defender, beleza, ele vai botar ali, as três musqueteiras, a gente bota aqui, nosso exército esqueleto, para levar aqui esse, bom lá, levamos ali o cavaleiro dele, e bora botar aqui nosso bola de fogo aqui, para tentar levar essa coisa, essa aí conseguiu mais uma vitória aqui, no vídeo, duas vitória aí, nove, nove minutos ali, não, nove minutos, não, quase indo para nove minutos de vídeo ali, a gente consegue duas vitórias, galera, eu não sei se eu vou, para mais uma vitória aí, ou deixo para outra física, né, bora aqui, bora aqui, bora aqui, mais uma vitória, bora ver a gente, aí vem atravessar uma boa fase, duas vitórias consecutivas, bora ver, se a gente consegue aqui, a terceira vitória consecutiva, agora, nível, nível nova, esse nível nova aí é problema, esses caras aí é problema, mas bora tentar, bora tentar, bora tentar, ganhar pra isso ali, ele tem um nível nova ali, do rei dele, bora atacar aqui nosso bebê dragão aqui, ó, bebê dragão aqui, não vai jogar não, não vai jogar não, então bora atacar com tudo, bora atacar com tudo ali, tomara que ele não joga, se bugar ou não, quem disse que ele bugou, quem disse que ele bugou, começou a jogar agora, começou agora, esperou jogar, para fazer a jogada dele, esses caras quando, começa assim, esses caras chatinhos, esses caras chatinhos, bota aqui nossa mosquiteira aqui, ó, para tentar, levar esse, esse coisa dele ali, e não sei, vai dar uma dano muito, é, ele tem um bom dano ali na nossa torre ali, aí bora esperar agora, bora esperar agora, não vou, joga não, pensei que ele ia, não ia jogar, pensei que ele tava, off-line, mas ele está online, galera, ele está online ali, a gente consegue levar ali, as duas coisas dele, então bora atacar desse lado aqui agora, vou atacar desse lado aqui, bora trocar de lado, nossa, ele vai quebrar nosso, nosso ataque, aqui, vai, vai quebrar nosso ataque ali, mas, eu vou ter que arriscar, vou arriscar, vou frisca aqui, vou perder a torre, mas bora tentar também aqui, um combo aqui, e tentar levar a torre do rei dele, se eu acarregar teu nosso, da esqueleto aqui, não vai dar tempo, bora ver assim, vai levar ali, levou, vou atacar nosso espírito de fogo, vai 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 vai, nossa não tenho nem pra dar uma cipoada ali na torre dele a gente perdeu uma torre e tem um pouco de dano ali na torre dele eu acho que dá pra levar dá pra levar e dá pra levar e dá pra quase que a gente consegue levar a torre dele ali quase então eu vou atacar desse lado novamente aqui ó atacar desse lado aqui agora bora ali a gente leva ali com a bola de fogo então bora atacar desse lado aqui eu vou atacar nosso bebê dragão aqui desse lado bora ver o que a gente pode fazer ele vai botar um coisadeiro ali beleza bora botar aqui nossa coisa aqui e botar aqui nossa bruxa aqui ó botar nossa bruxa beleza nossa bruxa nosso bebê dragão vai dar um dano ali razoável na torre dele botar aqui nosso exer esqueleto nosso espírito de fogo aqui desse lado e nossa ele tem um dano muito ele tá jogando bem tá jogando muito bem ali mas não tá conseguindo jogar bem aqui contra eles a gente já tem praticamente já levou as duas torres da gente e que nosso é a gente tem aí o como se diz o as flechas e a gente não tem praticamente já era pra gente e não consegue levar aqui as duas torres dele então bota aqui nossa bruxa aqui bota aqui nosso espírito de fogo a espirito de fogo trabalha bota aqui nosso bebê dragão é não deu pra gente não consegue garantir pelo menos uma coroa aqui e não deu tempo é não deu tempo nem da gente jogar aqui a bola de fogo a gente perdeu ali quase até que quase dá certo ali nosso corpo mas o gigante dele ali quebrou porque era pra gente ter uma jogada ali nosso espírito de fogo para livrar ali nosso gigante nossa mini peca nosso pecão aqui dos exércitos que ele é não deu muito certo a gente conseguiu aqui duas vitórias e uma derrota aqui no vídeo então é isso galera vou finalizar por aqui duas vitórias e uma derrota no vídeo estamos ali ainda com 907 troféus bora rumo aí a arena 7 a arena aqui ó a arena real aqui é isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo o texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui